Música Preparem a correr! Música 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 É banano, exigente! O coronel é candidato a presidente de Arraial! 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 Vamos! Adião! Vamos! Adião! Vamos! Adião! Forçando os galerais! Vamos! A gente não! Vamos! A gente não! Vamos! A gente não! Vamos! A gente! Vamos! A gente! Atenção! Avalor o dilema! Atenção! 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 Adiante, dama! 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 Música Eu quero chá 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 Obrigado.